Fala minha rapaziada, é o seguinte, ó É, o gato acabou de mandar uma mensagem pra mim, bicho Vamos escutar Bom, viado, ontem eu tava na correria, mané Tava em live, não deu pra te dar atenção Ó, marca um óleozinho, viado Toma uma cerveja, tá com a ideia? Pede dinheiro, velho Eu nem respondei, velho, fiz só curtinho Agora eu vou mandar uma desculambando nele na maior Porra Nossa, cerveja um caralho, porra Você acha que eu quero me acompanhar contigo, é? Um ovelharrinho, bota o rebanho a perder, porra Cheguei, eu tô aí, tu na maior Falei se curando pra porra do computador Tô chegando aqui na sua cartinha aqui em frente Eu vou ter uma satisfação contigo agora, viu, bai Tá maluco, é? Bora, bora, bora Como é? Chegou, não? Não, pela turma O que é esse, mano? E aí, pai Cheguei aqui no lugar do ontem, na satisfação Pô, a roupa e tal o cara, tá ligado, bai Você quer o gato, você vai o gato da sua roupa O que? É o pinche Mas tá com açúcar, né? E aí, irmãozinho, você tá de boa? E aí, patrão? Essa alegria? Olha teu irmão, hein, Rodrigo Pode tomar em cima Pra trocar uma ideia com ele ali Chega lá, Rodrigo Pra trocar uma satisfação com ele, hein, pô Café que tá frio, tá bom? Boa noite pra vocês Bom dia, Guedes aí Boa tarde Ai, sim, pô Quero trocar uma ideia com ele Tá com satisfação, pô Entendeu? Tá maluco, velho Mágico, hein? Oxe Lá, Rana, olha Olha o fogo, olha o fogo Já chega, sabe? Chega, tá ligado, bai? Saturou, já Saturou a imagem da rapista Deixa, pô Ah, tá bonito hoje Você vai aqui de novo, né, pô Você vai aqui de novo Pra trocar uma ideia com o frio, pô Hoje você tá bonito, hein, com essa roupa aí, ó Aquele dia que tu me mandou agora vinales Ai, viado Dá pra tomar uma cerveja, pô Tá querendo reverter a situação, pô Tentando arrumar, enquanto tá na corrida Você chegou, tem nada Chegou aqui, olha Mó cara de trabalho Trabalhando, hein, meu pítio Alguém tem que trabalhar, né, não? Ah, pô, entendeu? Mas é o seguinte Mas vai, vai, vai Vim com a situação, chaleiro, não E a gente pode negociar aquele casaco lá de sem conto e tal Entendeu? De sem conto? De sem conto, pô Deixa eu ver só, acho que eu disse sem conto O de sem conto? Tá ouvindo aquele... Bota pra ele lá, velho Pô, achava de sem conto Eu vim daquele bicho lá no Brás, pô De sem conto? Olha Trinta e nove, trinta e nove Trinta e nove, trinta e nove Pronto, aqui é radar, radar pra gente ir Pô, deixa eu ver Mostra pra ele lá o de sem conto que você quer Não, eu sei qual que ele tá falando Mas não tem, não Mas tem o de sem conto aqui Que eu gosto Caralho, brote Caralho Não tem mais Sem conto não tem mais Sem conto não tem mais Mas tem isso aqui Olha Isso aqui é o de trap star Esse como é? Trap star Trap star Esse bicho aí você quer dizer que vale mais do que sem conto Kumar Kumar Quem é Kumar é o quê? Sabe quanto vale isso aqui? Nem de duzentos conto Isso aqui é de artista, rapaz Eu sou um artista, meu irmão Sem conto? Sem conto, porra Falei o que você encontra Sem conto Sem conto Bonito Confortável Tem que ser flexível Tem que ter doutor, né? Não, com isso aqui não dá, né? Aí vai continuar Vai continuar na mesma situação, porra Olha Sem conto O bicho aqui é mais de 300 conto Não, bicho desse Não, porra Tá maluca lá Não vai deixar de lugar Tô chamada de Rodrigo, porra Eu perdi, eu perdi Olha, pessoal Eu tô mal com essa dessa aí, Rosel Quando dia que você arrumou esse meio aí? Oxi Você falou que eu não poder buscar ele lá no Toguro lá Busca aí E ele põe a cara de brava, hein, Zona? Tá pensando que eu tô brincando com a cara dela, hein? É o quê? É o gato? É o cat É o cat? Deixa eu merder, é o cat É o apelido mais carinhoso, né? Puxar o cara à vontade aí Depois eu vim aqui pra cá Outra ideia com ele aqui Dessa vez eu já fui, né? Entendeu? Vou fazer uma proposta pra você aqui, ô Eita, Gézinho Uma proposta, né? Uma proposta de recusar o uísque carnaval Que você não segue esse bolo lá Só isso aí, se concentrar Sim, vai lá Tá louco Isso aí é o problema aqui, né? Como aqui? Isso aí que você bota atrás da câmera Você fica... O rato é pra longe, as paredes É, exato É o exemplo transparente, né, pai? Deixa eu te mostrar um negócio aqui, ó Aqui na mata a cobra eu mostro o rato O que? Não, mostra o pau Mostra o pau, porra É isso, mãe, porque tem que eu não... Eu quero ver o pau Não tem uma ideia Ai, ai, ai Peraí, que você tá carregando E aí, tá lá no tuburão, amassando Amassando, pai Dando bronca Porra, agora que eu vim perceber, bicho Aqui é o que você faz seus strings, né? É, faz lá o que é aqui Olha o ar-condicionado Olha o ar-condicionado do cara, velho Um malo, hein? O ar-condicionado do cara é aquele ali, ó É que eu, o padrão é uma romba Eu gosto de ver, tchau, velho Entendeu? Um puto muito... Ar-condicionado, né? Ar-condicionado, né? Não, tá na rinite Pra gente A camisa veio pra cá, por cem real A camisa veio pra cá, por cem real A camisa veio pra cá, por cem real Eles falaram que era dez mil, porra Nasca, barata, suave, porra Dá pra comprar com o contrato que o gato vai fazer com o gato As três foi, porra Opa, eu comprei o look Ó, compra a ca... a... a gente compra a jaqueta A calça A calça, a calça, a calça, a calça, a calça e a compota, né? Ok, a camisa ali embaixo Ela é uma camisa simples Tá da loucura Mas essa camisa ali, essa jaqueta eu comprei pra gravar o clipe já Não, grava o clipe, guardou Guardou o clipe, gravou e já era Guardou, nunca mais usa Só Aí eu vou fazer a proposta pra você agora Você vai comprar ela por quinhentos reais Aqui? É Mas é essa daí Não, aquela ali, aquela vermelha Sim Você vai comprar por quinhentos reais E aí você vai ter que fazer Além disso, você vai ter que fazer Oral, Dando, não dá pra fazer aqui Não, peraí Um chupisco, é uma boqueta É Mas aí você paga um quinhentos Você tá pensando que eu achei minha boca no lixo? Porra Opa, eu acho que é um chupisco e tu Tu viu o preço? Mas tu viu o preço? Tu viu o preço? Aí a gente pode dar um chupisco e um cu também Não, não, a situação Não, mas se eu fosse pagar por um chupisco De uma mulher muito gata, linda Sim, porra, olha Não é, dá pra dez reais Eu vou lhe explicar porque o meu chupisco é mais caro, porra Nada Não arranha não, é? Não arranha, porra Deixa eu ver, deixa eu ver Olha Caralho, que da hora Não arranha, porra, entendeu? Um chupisco de ouro, ó Boquinha de veludo, olha Não arranha, entendeu? Entendeu, porra, a situação, cara? Cara, ele tá gostando, meu Tá me curtindo, meu Ele não tem, ele já é pronto, já é bem preparado É, porra, entendeu? Muito legal, cara Achei um negócio que tem na mansão maroma que tem aqui também O quê? Uma punheta Uma punheta? Uma punheta, não sei o que é parecido com a mansão maroma, que é uma punheta Qual que é o nome disso? A punheta Pra você chegar pra um funcionário e falar assim, ó Ministro, por que você quer ser contratado, até isso acabar Cadê o tal, 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 ou por que você não fez tal, 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 tal Mas eu tô segurando aqui, ó Ou o cara arrumou um desespero, cara Ai, 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 ai O cara vira gaga ligeira Fala, minha rapaziada, é isso aí, tamo junto Ei, pai, desculpa qualquer coisa Rapaziada, tamo junto, é nóis É nóis, pai, chegue na pinta Se inscreve no canal, chegue na pinta, valeu Valeu